Você já ouviu falar de engenharia de software? E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é engenharia de software Uma abordagem mais sistemática e controlada do desenvolvimento de software Então, pegue seu café, puxa sua cadeira e não sai daí Fala EpDev, aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para a Alexa E nesse vídeo a gente vai conversar sobre essa ciência muito importante Mas muito negligenciada no mundo atual do desenvolvimento de software profissional Comparado com a engenharia civil, a engenharia de software ainda é uma criança E por esse motivo ainda há muitas mudanças e polêmicas acerca dessa ciência Principalmente pelo fato do software não ser algo tangível, ou seja, algo físico que palpável Então muitas abordagens que fazem sentido em outras engenharias não se aplicam a software Por exemplo, na engenharia civil, uma das primeiras coisas que a gente constrói É a fundação E sobre ela a gente pode construir o restante do prédio Estamos lidando com coisas físicas Agora, na engenharia de software, essa abordagem foi utilizada por muitos anos Até que as metodologias ágeis vieram para tentar quebrar esse paradigma Em uma analogia com a engenharia de civil Isso quer dizer que a gente pode construir o prédio antes da fundação No caso de software Mas antes, o que é engenharia? Bom, segundo o dicionário Michaelis, engenharia é Arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as suas determinações Ciência ou arte de construções civis, militares e navais E agora um pouquinho de história Eu ocupei um trechinho aqui da Wikipedia e vou ler para vocês A engenharia de software surgiu em meados dos anos 1970 Numa tentativa de contornar a crise do software E dar um tratamento de engenharia mais sistemático e controlado Ao desenvolvimento de sistemas de software complexos Um sistema de software complexo se caracteriza por um conjunto de componentes abstratos de software Estrutura de dados e algoritmos encapsulados na forma de procedimentos, funções, módulos, objetos ou agentes interconectados entre si Compondo a arquitetura do software que deverão ser executados em sistemas computacionais Eu vou deixar essa definição da Wikipedia aqui na descrição do vídeo Para você ler e refletir melhor sobre isso As aplicações militares sempre foram um grande catalisador de mudanças tecnológicas É só lembrar que a internet surgiu de uma rede de computadores militares do governo dos Estados Unidos O processo de desenvolvimento de software foi uma grande contribuição dessa área Porque o controle do processo de desenvolvimento é fundamental para aplicações desse tipo Imagina um software dentro de um míssil intercontinental Será que ele foi testado direito? O que acontece se der um bug no software depois do lançamento desse míssil? Imagina o estrago que não vai ser feito, né? Bom, mas a gente não precisa nem ir muito longe, né? Nem ser tão extremo para ver a importância aí da engenharia de software A gente pode pegar aplicações do nosso dia a dia mesmo Por exemplo, você usa a metrô? Você sabia que o controle de tráfego dos trens é feito via software? Então a gente tem ao longo dos trilhos vários sensores de movimento E através das respostas desses sensores de movimento eu consigo saber aonde cada trem está E aí eu preciso de um software justamente para controlar o fluxo desses trens Ou seja, para não deixar um bater no outro Utilizar a melhor velocidade disponível ali para que ele não chegue na estação e já esteja outro trem ali, por exemplo Isso e outras implicações aí também Isso e muitas outras situações que esse software precisa lidar Então olha só outras perguntas que esse software responde Qual é o número máximo de trens que podemos utilizar nos horários de pico? Qual é o menor intervalo entre trens que podemos ter sem que aconteça um acidente? Olha só, muita coisa legal aí, né? Aparentemente o software é simples É só fazer o trem andar Mas na verdade você precisa controlar o sistema todo Não é um trem só É o conjunto Bom, e o que é engenharia de software? Eu vou ler para vocês aqui A definição de engenharia de software segundo o IEEE O I3E que o pessoal chama Que é o Instituto Internacional de Engenharia Essa definição é de 1992 Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática Disciplinada e quantificável Para o desenvolvimento, operação e manutenção do software Isto é, a aplicação de engenharia ao software Ou seja, processos aí para disciplinar todo o desenvolvimento de um software Desde os requisitos até a produção, manutenção desse software A engenharia de software é uma ciência que procura sistematizar O desenvolvimento e manutenção do software A principal motivação dessa disciplina É a produção de software a nível profissional E nela a gente tem várias áreas de estudos Que eu vou destacar algumas delas aqui nesse vídeo Gestão de configuração Para as aplicações comerciais Apenas controlar o código fonte não resolve Além de controlar as mudanças que houveram no código fonte A gente precisa controlar todo o ambiente de desenvolvimento Ou seja, qual foi o software, o IDE Utilizado aí para desenvolver esse software Quais as versões de framework foram utilizadas? Qual é a versão do sistema operacional da máquina de desenvolvimento? Qual é a versão do sistema operacional que está no servidor? Quais são os patches, os updates colocados no sistema operacional desse servidor? Qual é a versão do banco de dados? Qual é o software? Quais foram os updates desse banco de dados? Quais foram os documentos utilizados no desenvolvimento desse software? No desenvolvimento de determinado requisito? Todo esse controle não é simples de se fazer E muito pouca empresa faz isso Testes Teste de caixa branca Teste de caixa preta Como montar um cenário de testes Como automatizar os testes Como desenvolver software Voltado aos testes Que é o TDD Test Driven Development Porque testar software É muito mais do que você entrar em todas as telas lá da aplicação E ficar clicando nos botões Existem técnicas e procedimentos que nos guiam Durante esse processo De forma sistematizada E essa que é uma fase extremamente desvalorizada Mas muito importante para a qualidade final do software E se você é desenvolvedor Com certeza já viu Num projeto que você trabalhou Que estava atrasado O que eles fazem? Justamente cortam a fase de teste E aí o máximo que é possível fazer no projeto É testar lá o caminho feliz Muitas vezes nem isso é testado Gerência de requisitos Quais técnicas a gente pode utilizar Na hora de entrevistar o cliente ou o usuário Afim da gente extrair o máximo de informação possível Dos requisitos que ele quer dentro do sistema Como documentar esses requisitos Para a gente poder enviar isso para o desenvolvimento A fase de levantamento de requisitos É um dos principais pontos de falha Nos projetos de software desde sempre Pode procurar os dados aí na internet que você vai encontrar Medição e melhoria da produtividade As métricas são um dos principais pontos da engenharia de software Pois através de medições A gente consegue saber se a gente está sendo produtivo Estimar quanto tempo vai levar E quanto vai custar um determinado desenvolvimento E etc E aqui eu vou te dizer uma frase de Joseph Juran Que você provavelmente já deve ter escutado Que é Se você não mede, você não gerencia Bom, a engenharia de software é uma ciência muito ampla A gente não consegue esgotar esse assunto em só um vídeo Existem muitos outros assuntos dentro da engenharia de software Como análise estruturada Orientação a objetos E se você é da minha geração Já deve ter ouvido falar de RUP O ML CMMI Extreme Programming Uma metodologia que está na moda hoje em dia Que é o Scrum E muitos outros aí Que com certeza a gente vai começar a abordar Aqui no canal E por hoje é só Se você quiser criar a sua primeira skill Alexa ainda hoje Eu tenho um ebook chamado Cria a sua primeira skill Alexa Que está gratuito por tempo limitado E você pode baixar ele aí No link que está no primeiro comentário Desse vídeo Alexa Abre a palavra às finais E se você gostou deste vídeo Dá uma curtida nele E aproveite para se inscrever no canal Não se esqueça de ativar as notificações Para ser avisado quando um novo vídeo sair Compartilhe esse vídeo com seus amigos É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau